Abertura Até a linha final E o primeiro que lá chegar Será o grande campeão No topo do mundo No topo do mundo Até o topo do mundo Desculpem seus atrasadinhos Ninguém vai chegar antes de mim no topo do mundo Essa não! O esmagador está levantando a ponte Agora não podemos cruzá-la Ah, podemos sim Monster Machines nunca desistem Nós sempre seguimos em frente Espera aí, o quê? Mas não! Não se preocupe, esmagador Eu salvo você! Isso não é justo, Picles Eu deveria estar ganhando Ah, não chore, esmagador Você é um Monster Machine E não se esqueça Monster Machines nunca desistem Eles sempre seguem... Trapaceando? Trapaceando? Não, não, não Não era isso que eu ia... Tem razão, Picles Eu não posso desistir Se eu quiser ganhar Eu preciso fazer a minha maior trapaça de todas Eu vou fazer uma máquina de furacão selvagem Essa é só uma máquina bem pequenininha Eu estava achando que ia ser algo grande e mal Oh, puxa Isso mesmo, máquina de furacão selvagem Faça o maior furacão de todos Uau, esse é um furacão grande mesmo Esse furacão vai levar o Blaze e os outros competidores para darem uma voltinha Por aqui, para o topo do mundo Nada vai nos impedir agora Começou a ventar aqui de repente Desça-me Não! Sente! Ai, meus... Para-choques! Cuidado, Blaze Segure-se aqui! Estavam com tanta pressa que saíram voando Acho que vou ser o único a chegar ao topo do mundo Meca! Ah, essa não! O Blaze e os amigos dele foram levados misteriosamente por um furacão gigante Um furacão gigante? Eles deveriam estar na corrida até o topo do mundo Mas aquele furacão os está levando direto para o fim E agora, como sairão dessa? Uau!